Mude o seu padrão mental urgentemente para o positivo. É assim que funciona. As coisas funcionam primeiramente dentro de nós. É preciso ter uma postura mental positiva para que nós possamos cocriar com Deus no pensamento, na palavra e na ação. Nós somos corresponsáveis pelo mundo que nós estamos gestando. Se a massa crística de pensamento dos humanos forem positiva, as coisas se revertem. E, ao contrário, também é verdadeiro. Pense o seguinte. Quando nós estamos rebentando pipoca, ela vai esquentando, ela vai esquentando, ela vai esquentando e salta em luz. E a maioria salta em luz. Então, o povo brasileiro está saltando em luz. Piruá é a minoria, que são os corruptos. A maioria está saltando em luz. E isto é bom, isto é bom, isto é positivo. Nós somos a maioria. E a maioria é luz. E outra coisa, contribua, procurando falar coisas boas do nosso país, da nossa família, dos nossos amigos. A palavra tem força, tem força criadora. É preciso utilizá-la a nosso favor e não contra nós. Deus no comando de nossas vidas. Amém.